Deserrame em todo o país, autorizado, vem com o pé direito, Caio Jorge, carinha lenda, mete pra bola, GOOOOOOOL do Brasil! Caio Jorge empata o jogo, desafoga bilhões de brasileiros em todo o país, isso aqui vai virar um pandemônio, o Brasil empata, ele deu uma puxessa da vento no leiro, foma, não acha? Caio Jorge empata o Brasil, tudo igual, um a um, assim vamos para os pênaltis, que coisa que é o futebol, Garcia toca na bola, e ela morre e bansa!